Aqui galera, hoje o vídeo é todo dela, eu espero muito que esteja focando Não Mas o vídeo hoje é todo dela, ela vai ficar aqui ó Se nem se tá dando pra ver, aqui deve estar dando Fala galera, sejam muito bem vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kuhn Eu sou o Lucas Oliveira, o Oliveira Kuhn E hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de Freire e a Jornada para o Além Mas galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje Queria que você deixe seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou E também deixe alguma sugestão se você tiver E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kuhn Que é o arroba Fala Oliveira Kuhn, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok E embaixo na descrição tem dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord O outro você vai para lá no nosso canal da Twitch E como eu disse galera, hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de Freire e a Jornada para o Além Que é escrito por Kanerito Yamada, é animado pela Matt Rouse e está disponível na Crunchyroll E sem mais delongas, vamos para a história desse anime E a nossa personagem principal se chama Freire E Freire é uma maga elfa que se juntou a um grupo de heróis para derrotar o Rei Demônio E faz bem, eles conseguem derrotar o Rei Demônio E Freire, por ser uma elfa que pode viver milhares de anos, decide seguir a sua própria jornada sozinha Porém, cerca de 50 anos após essa separação, Freire reencontra um dos heróis Que já com uma idade bem avançada, ele acaba falecendo Isso faz a Freire se arrepender de não ter passado mais tempo com ele E também faz a Freire ter um novo propósito para a sua jornada Que é conhecer melhor as pessoas E isso também inclui os outros dois heróis que ainda estão vivos Com isso, vamos para a minha análise sobre a primeira temporada de Freire e a Jornada para o Além E galera, a animação desse anime é simplesmente maravilhosa Colorida, traços lindos E a trilha também é sensacional, não fica nada atrás da animação E agora falando um pouco mais sobre a história Que história incrível É verdade que o início é às vezes um pouco arrastado, às vezes um pouco rápido demais Mas a trama faz questão de fazer isso quase de uma forma perfeita A ponto de que isso passe despercebido É uma história que mexe muito com o emocional e também com muitas situações que vivemos E às vezes a gente nem percebe Isso sejam elas boas ou ruins E também sabe mesclar isso muito bem com a temática do anime Que é uma temática mais medieval A construção dos personagens também é muito boa Tanto dos que a gente conhece no início do anime Quantos que a gente vai conhecendo durante o anime E sempre vamos descobrindo coisas novas Principalmente sobre o passado de Freire E essa primeira temporada de Freire Não tem um final épico Mas tem um final digno pra ela Mas tem um lado bom de também não ter um final tão épico assim E disso a gente vai falar já já E agora galera, chegou a hora da minha avaliação final E me anota pra primeira temporada de Freire E a jornada para o além foi 9.2 E galera, eu simplesmente me apaixonei por este anime Trilha sensacional, história maravilhosa e animação incrível Mexe muito com o emocional Mas também não perde o lado fantasioso da obra Tem personagens muito bons e com bons desenvolvimentos E ainda tem também personagens a se desenvolver Mas a história trata tudo com uma naturalidade absurda E aí você chega aqui no meu canal e me pergunta Lucas Oliveira, Oliveira Pum Vai ter segunda temporada de Freire E a jornada para o além? E eu te respondo que sim vai ter segunda temporada Inclusive eles lançaram faz pouco tempo Um teaser dessa segunda temporada Se você puder vai lá assistir que tá bem legal E assim eu fiquei muito feliz porque Basicamente quando eu acabei de ver Anunciaram essa segunda temporada Eu fiquei maravilhado Mas assim a gente ainda não tem muitas informações Não tem data Só sabe que vai acontecer galera E é isso galera Esse foi o meu vídeo falando sobre a primeira temporada De Freire e a jornada para o além Se você gostou deixe seu like Deixe seu comentário embaixo O que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver E aliás se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos Também me siga nas minhas redes sociais E nas redes sociais do canal FalaOliveiraCum Que é o arroba FalaOliveiraCum Tanto no TikTok quanto no Instagram E também aí embaixo na descrição tem dois links Um você vai parar lá no seu seguidor do Discord O outro você vai parar lá no nosso canal da Twitch E é isso, até a próxima